Bom, o mínimo que o cara tem que fazer antes de iniciar uma discussão é tomar conhecimento do tema que ele está querendo desenvolver ou defender. Eu falei aqui que a Terra tem 14 movimentos, certo? E o sujeito falando que não são 14 movimentos, certo? Ele diz aqui, e obviamente não ia acontecer a mesma coisa que acontece com a Terra por causa da gravidade da própria Terra. Olha só, gravidade para eles é um conceito que eles não sabem definir. Ah, é uma força. Rapaz, isso aí o Obi-Wan Kenobi já disse. É a força. É uma força. O cara está no mundo, inserido no mundo de Star Trek. Star Wars. Um montezinho do tamanho de uma casquinha de nós, certo? Uma mente ridícula no jardim de infância. E está aí, ó. O cara não sabe que a Terra faz 14 movimentos, certo? E a Terra faz 14 movimentos. É isso que eles ensinam. Aí vem um outro aqui e fala assim, tá gagal, véio. Olha o nível, cara. Que nível, o quê? Isso nem piada é, rapaz. Eles não têm nível mental para discutir nada, 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 nada. Esses boloides são totalmente perdidos, né? Então, está aí, ó. 14 movimentos é o que a Terra faz. É só você observar aí e pesquisar, tá? A falsa ciência diz que a Terra faz 14 movimentos. Então, é só a pessoa pesquisar. Vamos pesquisar aí? Vamos ensinar para os boloides, né? Eles são tão... Tadinhos. Ó, esse tipo de conteúdo aqui, tá? Não é para vocês, não. Conteúdo bom para vocês é aquele lá da Xuxa. Canalzinho da Xuxa, tá? Porque a mente de vocês está no Jardim de Infância. Canal do Patati Patatá, tá? Então, vocês devem procurar esse nível de conteúdo, tá? Está aí, ó. Os 14 movimentos da Terra. Além da rotação e da translação, que vocês só sabem isso, né? Rotação e translação, tá? A Terra realiza outros movimentos. Está aí. Pesquisa, meu amigo. Que até a falsa ciência de vocês, né? Mostra aí, ó. Os 14 movimentos da Terra. Ó. Tá bom? Isso aqui não é para vocês, não. Vai estudar, rapaz. Sai do Jardim de Infância. Porque o que eu vejo... Que os ignorantes são vocês. E a ignorância de vocês já virou burrice. Porque vocês não querem aprender. Só querem papagaiar. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau.